Obras musicais que querem ir muito além do fato musical isolado. A música que dialoga constantemente com o nosso mundo, com o nosso universo, com as outras formas de arte. Temos o concerto de Vivaldi, o Próteo, o personagem da mitologia grega. É um concerto bem diferente dos concertos de Vivaldi aos quais estamos acostumados. E depois, o outro concerto original barroco é Locatelli, Pietro Antonio Locatelli, o concerto número 12 intitulado O Labirinto Harmônico. Mais uma vez temos uma obra musical que fala de labirintos, que fala de percursos, que fala de buscas, entrar e sair várias vezes, tanto que o título completo é O Labirinto Harmônico e depois embaixo Locatelli coloca Facilis adictus, difficilis exitus. Ou seja, a entrada é fácil, a saída é difícil. O Labirinto Harmônico. O Labirinto Harmônico. O Labirinto Harmônico. O Labirinto Harmônico. Legenda Adriana Zanotto